Um princípio de incêndio em uma madeireira na BR-369 movimentou o Corpo de Bombeiros foi na madrugada de ontem. De longe, era possível enxergar as chamas na parte lateral da madeireira. Era madrugada de segunda-feira, perto da uma e meia da manhã, quando o caminhão ABTR do Corpo de Bombeiros foi acionado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que trafegava na BR-369, dando conta do fogo. Os donos do estabelecimento, no entanto, só souberam do estrago quando chegaram para trabalhar. Ao chegar na madeireira, porque a princípio parece que foi na madrugada que aconteceu, não ficamos sabendo, ninguém comunicou. Daí ao chegar na empresa, podemos verificar que tinha umas madeiras queimadas. Susto muito grande? Sim, susto é grande. Pouca coisa que foi queimada, mas poderia ter sido pior. As chamas se concentraram aqui neste espaço, onde ficam restos de madeira que não têm mais utilidade. Por isso, o prejuízo foi considerado pequeno. No entanto, os donos do estabelecimento vão registrar boletim de ocorrência para apurar se o incêndio teve origem criminosa. Vamos registrar, fazer o BO, para verificar o que realmente aconteceu, se é um incêndio criminoso ou não. Uma situação que, infelizmente, deixa um rastro de medo. Nunca teve nada de incêndio aqui, sempre bem tranquilo. E agora fica uma apreensão por parte de vocês? Fica, fica sim. Vai ser difícil dormir, né? Fica tenso.